Música Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos ao André Responde de hoje, começando com o comentário do Gil Lin Lino. Gil Lin Lino, olha! Oi André, Cortella fala em pessoas mornas, você fala em pessoas rasas ou profundas. Gostaria que fizesse um vídeo falando, mesmo que rapidamente, sobre esses tipos de pessoas e o impacto que podem ter em uma relação, e mesmo após o término, como pessoas assim nos ajudam a superar. Acho que seu ponto de vista se faz necessário nessa parte, pois pessoas pós-término são muito mal aconselhadas. Olha, meu querido, eu não entendi muito bem, não, quando você disse que, e mesmo após o término, como pessoas assim nos ajudam a superar. Eu não sei se você está querendo dizer aqui que, na verdade, a pessoa rasa nos ajuda a superar, porque, na verdade, a gente percebe que elas são rasas. Eu já fiz vídeo, é só você pesquisar profundidade versus superficialidade, tem vídeo meu de reflexão falando só sobre isso. Então, eu tenho vídeos que falam só sobre isso. Por exemplo, agora eu acabei de gravar, porque eu gravo tudo, né? Aliás, estou tão cansado, gente, porque eu estou fazendo as gravações, né? Agora, em dezembro, hoje é dia 20 de dezembro. Já viramos a madrugada... comecei no dia 19, já virei a madrugada de 19 para 20. E estou fazendo todas as gravações, gravando tudo em dobro, para poder ficar o mês de janeiro em férias. Em férias não significa que os vídeos não serão postados. Justamente por isso que eu estou cansado, que eu estou gravando em dobro. Vídeos novos todos os dias que eu estou gravando agora. Então, porque tem gente que, né? Ah, eu vou tirar férias. Então, acha que... Não, aqui não tem nada de reprise, não. Vídeos novos todos os dias. Então, eu acabei de gravar, né? Porque eu gravo tudo de uma vez só. Eu acabei de gravar um vídeo em que eu falava para a menina para de buscar soluções rasas. Eu usei justamente esse termo. Porque, às vezes... Por quê? Porque ela falou o seguinte, que não tinha como ela se afastar do marido dela para ele sentir falta dela, porque eles têm uma filha. E eu falei que isso já começa errado. Você está vendo? Isso aí, esses joguinhos que eu sou absurdamente contra, que tem tantos coachings do amor, de relacionamentos que falam, né? E eu já vi gente deixando recado aqui, no próprio YouTube, no meu canal. Gente deixando recado. Finja que você não está nem aí para ela. Você vai ver que depois de uns dois dias ela não vai vir correndo atrás de você. Pode dar certo. Realmente. Pode dar muito certo. Depois de dois dias, a pessoa começa a vir atrás de você. Depois de uma semana. Olha lá. Olha os prazos. A gente vive nessa sociedade de prazos. É o tempo. É o cronos. Então, é o tempo determinado por prazos. Traga o amor de volta em sete dias. A pessoa vai vir correndo atrás de você. Não vai... Não dou uma semana para ela vir correndo atrás de você. Se você fingir que você não está nem aí para ela. Você entendeu? São os joguinhos. Só que isso tudo, quando a gente para para analisar e a gente percebe que, na verdade, isso é um jogo de ego, que eu estou mexendo, na verdade, com o ego da outra pessoa, você está me entendendo? É uma coisa muito rasa. Olha lá. É diferente da profundidade. O que fez com que a pessoa voltasse para mim? É só uma questão de ego? Então, não vai durar. Porque não tem profundidade. Eu só quis mexer com o ego dela. E foi o exemplo que eu usei exatamente na gravação que eu acabei agora. Eu falei, somos iguais às crianças. A criança que fica mexendo com o ego da outra quando fica falando assim, duvido. Duvido que você pula. Duvido que você taca isso no chão. Eu estou mexendo com o ego. Estou mexendo com a vaidade do outro. Isso é infantil. Só que é uma coisa muito rasa. Não tem nada de profundidade. Só porque o outro falou, duvido. A criança pega e pula. Só porque o outro falou, duvido que você taca isso no chão. Eu pego e taco, porque eu quero mostrar que eu posso. Que eu quero mostrar que eu vou fazer. É tudo muito rasa. Não tem profundidade. Qual a profundidade? O que isso acrescentou? Qual a razão de eu tacar aquele objeto no chão? Só porque o outro falou, duvido? Quer dizer, só porque eu fingi que eu não gosto mais, agora então não vou dar dois dias, uma semana a outra pessoa vai vir atrás de mim. Então, quer dizer, não tem profundidade, não tem raiz. Por isso que depois não dura. Volta. Então, a sociedade imediatista, eu consigo o efeito imediato. Pode até, a pessoa voltou, veio correndo atrás de mim. Só que depois não passa um tempo, já vai por água abaixo de novo. Porque não foi nada resolvido. Porque não tem profundidade. As coisas não foram conversadas, resolvidas. De fato, o que aconteceu, o que não aconteceu. Os motivos continuam ali. Por que desse afastamento? Quais foram os motivos desse afastamento? As dúvidas que fizeram com que eu me afastasse de você, elas continuam aqui. Talvez elas estejam até piores agora do que antes. Então, não tem profundidade. Então, as pessoas ficam muito nessa coisa, muito rasa. A saudade. Então, estou com saudade. Até a saudade é uma coisa, por vezes, rasa. Não, espera aí. Que saudade é essa? Do que eu estou com saudade? O que eu pesei na balança? Eu realmente refleti? Por isso que agora vim conversar com você? Ou é simplesmente uma empolgação momentânea? Só porque eu senti um aperto? Porque eu acho que vou ficar sozinho? Então, eu pego num momento de carência? Não é assim? Tem gente que termina e depois, num final de noite, te manda mensagem. Num momento de bebedeira ou num final de noite. Você está vendo o que são as coisas rasas? Não foram pensadas? Tem gente que fala eu te amo quando está com cachaça na cabeça. São as coisas rasas, não são as coisas profundas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Com pessoas rasas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, enfim, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, superficialidade versus profundidade. Não vou ficar me aprofundando nisso aqui, não. Aí tem um comentário aqui da Letícia Guignoni. A verdade é sempre a melhor escolha. Por mais que nos doa, ter a consciência tranquila é bom demais. Não devemos deixar os outros com tanto poder, mesmo que só por palavras na nossa vida. Pelo amor de Deus também, né? Com certeza, né, Letícia? É isso mesmo. Primeiro que a verdade é sempre a melhor escolha. A mentira concorda em grau, gênero e número. A verdade, ainda que doa, e por vezes ela dói, ela machuca, mas mil vezes, né, uma verdade que dói do que uma mentira que ilude. Então, mil vezes. Eu prefiro mil vezes a dor de uma verdade a uma ilusão de uma mentira. Entendeu? Ao conforto de uma mentira. Mas é mentira. Então, eu prefiro mil vezes a dor de uma verdade ao conforto de uma mentira. É mentira? Então, pode ter certeza. É, olha lá, é a coisa rasa. Ela me conforta agora. Não tem profundidade. Mas amanhã ou depois eu vou sofrer duas vezes. A dor vai ser em dobro. Porque aí eu sofri. Porque a pessoa mentiu. E eu sofro porque aí, de fato, eu encaro o que é verdade. Então, aí eu vou ter que encarar a verdade, que ela é dolorida e sofro também pelo fato da pessoa ter mentido. Então, além da verdade, tem a mentira. Se a pessoa tivesse falado a verdade, eu estaria sofrendo pelo fato da verdade. E não também pelo fato da pessoa ter mentido. Então, a verdade, ainda que doa, é o que eu sempre quero colocar na minha vida. E eu sempre falo para as pessoas com quem eu me relaciono. Seja amigos, seja familiares, em âmbito profissional, seja em âmbito amoroso. Eu sempre falo isso. A verdade, ainda que doa, me diga a verdade. Então, é sempre melhor. Ter a consciência tranquila é ótimo, é bom demais. E a gente tem a consciência tranquila quando a gente é sincero, quando a gente é verdadeiro. E aí, quando você diz, não devemos deixar os outros com tanto poder, claro, porque às vezes a gente faz isso. Nós delegamos um poder à outra pessoa. Como se, então, ela determinasse o nosso valor. Nós delegamos, nós damos esse poder para ela. Nós damos esse controle para ela. O fato, então, dela nos abandonar vai diminuir quem eu sou. Então, ela não pode me abandonar. O fato dela estar comigo me faz, então, com que eu me sinta bem. O fato dela ir embora faz eu me sentir um lixo. Quer dizer, então, o meu valor é dado pelo fato da proximidade daquela pessoa para comigo. Eu dou esse poder a ela. Ela próxima a mim. Então, ela é um rei. Uma rainha. Se ela está próxima de mim, eu me sinto, uau, super bem. Se ela se afasta de mim, então eu me sinto um lixo. Eu me sinto um nada. Então, eu dou esse poder para ela? É ela que carimba o valor a mim pela proximidade que ela tem comigo? Não, meu valor está em mim. Então, a gente não pode dar esse poder para outra pessoa, não. Uma coisa é a gente se sentir, não é? Ora, eu me senti triste pelo distanciamento, pelo afastamento que aconteceu. Mas não porque eu perdi o meu valor. Porque eu me sinto um lixo, porque eu me sinto um nada. Me senti triste porque a gente tem uma relação e agora a gente não tem mais. ok, é normal e natural eu me sentir triste por conta disso. Me senti aí um mal estar. Agora, não é eu perder o meu valor. A gente mistura tudo. A gente acha que, então, agora eu não tenho mais autoestima. A minha autoestima vai a zero. Eu me desvalorizo por conta desse afastamento. Não. Eu estou triste por conta desse afastamento. Porque eu tinha projeções de futuro. Então, agora eu estou frustrado. Porque o plano frustrou-se. Uma relação foi frustrada. E eu estou frustrado por conta disso. Mas eu não estou, então, agora, não vou me desvalorizar por conta disso. meu valor continua em mim. A outra pessoa foi embora. Mas ela não levou o meu valor embora. O que acabou foi a projeção que eu tinha de uma relação com ela. Não acabou o valor que eu tenho. É isso que a gente tem que perceber. Se a gente não percebe isso, fica tudo distorcido. Tudo distorcido dentro de nós. E por fim, o Felipe Pereira. André, boa noite. Descobri seu canal há poucos dias. Você tem me ajudado muito a cada vídeo e reflexões. Muito obrigado. Voltei a ter minha autoestima. Me amar, me valorizar a cada dia que vejo seus vídeos. Que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço. Amém, meu querido. Um abraço a você também. O seu comentário foi selecionado por conta dessa questão aqui. Você tem me ajudado muito a cada vídeo e reflexões. Voltei a ter minha autoestima. Me amar. Então, por que o seu comentário foi selecionado? Por causa disso aqui. A reflexão faz com que eu tenha autoestima. Faz com que eu me ame. Então, na verdade, é quando eu faço esse mergulho dentro de mim. Está vendo? E eu, então, resgato esse valor que sempre esteve em mim, mas que agora estava encoberto com tantas confusões, com tantas coisas, a tristeza pelo afastamento da outra pessoa. Eu confundo. Essa poeira pelo afastamento do outro, ela vai se instalando dentro de mim e aí o meu valor, a minha autoestima, fica debaixo dessa poeira, que é essa tristeza pelo fato do outro ter ido embora. Então, eu não me enxergo mais. Você está vendo? Agora, quando eu faço essa reflexão, quando eu faço esse mergulho dentro de mim, eu percebo quem sou eu, quando eu arregaço as mangas, quando eu volto, então, a ação. Reflexão combina também com a ação. É eu refletir, é eu pensar meu próprio pensamento, é eu questionar os meus próprios sentimentos e eu ter a ação para comigo mesmo. Então, aí, eu começo a resgatar a minha autoestima. Eu começo, eu volto a me amar, porque até então eu tinha deixado de me amar para amar uma outra pessoa e eu só vou me sentir bem à medida em que o outro me ama. Então, você está vendo que a reflexão, ela nos possibilita, ela nos capacita a isso. A gente tem que parar de achar que a nossa autoestima é dada pelo outro e que então eu só vou me amar se os outros me amarem. Eu preciso em primeiro lugar me amar. Para isso, eu tenho que fazer essa reflexão, eu comigo mesmo, eu me conhecer, esse processo do autoconhecimento. Aí, a gente consegue esse resgate, a gente se resgata e isso daí só vai fazer bem para a nossa vida. Você pode ter certeza disso. muito obrigado a vocês que participaram aqui através dos comentários no André Responde de hoje. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, aguardo você lá nas redes sociais. Facebook, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro,